Gente, é o seguinte, essa imagem que você viu logo no começo do jornal, que é das cataratas do Niagra, é por conta da chacina que eu falei pra você há dois dias. E esses são os rostos das pessoas que foram mortas nessa chacina, que é considerada uma das maiores que o Canadá já viu. São 22 pessoas. Até agora a polícia está tentando entender o que foi que aconteceu pra que o homem responsável por esse crime fizesse isso. Até agora são 22 pessoas, mas a polícia continua procurando porque algumas casas foram queimadas e a polícia está ainda à procura de outros corpos ou restos mortais de pessoas. O que acontece é que o número inicial teria sido de 10 pessoas. Depois passou pra 16 pessoas. No fim das contas, até agora, esse é o assassino, esse que você vê, o número final seriam de 23 mortos. 22 vítimas mais o assassino, que foi morto. O Canadá não vê uma situação como essa já há muitos anos. Por isso, uma série de homenagens em todo o país pra essas 22 vítimas por enquanto. A polícia deve apresentar mais números ao longo da investigação. Uma coisa que até agora não ficou muito claro é o que motivou essa chacina. A polícia ainda não tem o motivo disso. Por que que aconteceu? Por que que isso chegou nesse ponto lá no Canadá? É um condado muito pequeno. Fica justamente na Nova Escócia e aconteceu numa cidadezinha muito pequena. E você acompanhou comigo aqui no SBR News tudo a respeito dessa situação. Então, eu acreditaria que a gente fosse parar de falar a respeito disso agora, mas, pelo jeito, a história deve continuar por mais dias, porque a polícia continua investigando, continua procurando informações do que pode ter levado esse assassino a ter feito isso. 22 vítimas. Olha só, segunda-feira eram 16. Agora a gente já tem mais seis vítimas, entre elas, casais, que, inclusive, uma outra informação que a polícia deu, algumas dessas pessoas conheciam o assassino. Não conseguiram ainda traçar a lógica disso tudo. Mas, sim, existe uma história por trás disso. O cara simplesmente não foi lá e começou a atirar. Né? Isso, com toda certeza, não foi algo aleatório. Ah, hoje deu vontade. Apesar de ter gente que é doida, sim, faz esse tipo de coisa, né? Tem gente que é meio maluca e acaba fazendo essas coisas. Bom, eu queria mostrar pra você agora, mais uma vez, as imagens de lá das cataratas do Niágara, justamente porque as cataratas estão iluminadas em homenagem aos mortos, que é a chacina de Nova Escócia, lá no Canadá, considerada a maior chacina da história moderna lá do Canadá. E é com essa imagem que eu termino o programa de hoje. Lembrando que são 22 pessoas que acabaram morrendo até agora, são 22 vítimas de um único atirador. A polícia está acompanhando, está investigando e deve trazer nas próximas horas mais informações. As 22 vítimas já foram identificadas e a gente vai ainda acompanhar o desenrolar dessa história. Infelizmente, é um final um pouco triste, mas uma imagem belíssima pra gente terminar o programa de hoje. Muito boa noite pra você. Eu espero você amanhã, a partir das 8h30 da noite, ao vivo aqui na USBR TV, com a sua participação. Você sabe que esse jornal é feito pra você e por você. Uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho